Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. O futuro de Luiz Soares deve mesmo ser longe de Barcelona, já nesta temporada. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o atacante uruguaio inclusive já teria acertado um contrato de dois anos com o Atlético de Madrid. Mesmo com um acerto entre o time e o jogador, o negócio é considerado difícil por conta do Barcelona. Soares quer receber integralmente o salário desta temporada e o clube Coulé não quer liberá-lo de graça. Um dos motivos que facilitaram o acerto com o Atlético foi a desistência da Juventus. O clube italiano desistiu da contratação de Soares por conta da demora do atacante em conseguir tirar o seu passaporte italiano. E este é o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! O clube italiano desistiu da contratação de Soares por conta da demoração 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 de Soares